No episódio anterior de E-Burger League... Eu sou muito noob na cozinha. Dessa vez, quem vão cozinhar são os nossos Pro Players. Agora acabou o negócio aqui. Não sei cozinhar basicamente nada. A confiança tá baixa, com razão. Quem ganhar aqui vai pra final. E o outro? Eu acredito neles e eles vão dar o melhor deles. 3, 2, 1... Impressão minha, eles tão fazendo hambúrgueres menores ali na NTZ. Tem cara que vai ser smash. Ele resolveu fazer smash que ele não... Pois é. Foi ousado, mas eu gosto da ousadinha. Eu escutei ele falando, tá desligado. Dá licença aí, papai, que o negócio ali tá acabando. Você não pode se perder. Sente o que Deus quiser, Fih. É um minuto e meio pra botar papapu. Gente, tira, tira agora, tira agora. Moro nesse, moro nesse. Põe a rúcula. 4, 3, 2, 1... Põe a metade do hambúrguer, vai comer só pão. Levanta a mão. Ele só entregou o pão. Bom, em NTZ, vocês conseguiram fazer um hambúrguer. Vocês tem um aí, vocês dividem, ó. Porém, tá sem sal e mega seco. E o ponto? O ponto é o ponto, né? Da casa. Qual casa? Da minha casa. É que você come, você vem. Temos um veredito. O vencedor dessa etapa... É a Pain Game. A Pain Game wins! Vou trocar a barco vai pro sempre. E Burger League. E Burger League. Maionese e Hellmanns, sempre em Burger League. E Burger League. E Burger League. E Burger League. Bem-vindos à nossa final do Hellmanns e Burger League. Hoje temos Fúria Uppercut versus Pain Gaming na nossa arena de batalha. A chapa vai pegar fogo pra ver quem leva esse grande troféu. E com vocês, o nosso primeiro finalista... Fúria Uppercut. Eu tento retribuir da mesma moeda, mesmo achando que ela me ajuda muito mais do que eu ajudo ela. Essa competição é muito importante, tanto pra gente quanto pra tia. É uma coisa também que você já fica sendo vista. Ah, eles ganharam isso. Tem algumas dúvidas até fora do jogo, a gente vai conversar com ela como se fosse uma mãe também. Ela me falou que ela nunca fez nenhum curso e tudo mais. A gente quer muito ganhar pra dar esse curso pra ela, ela merece. Vai ser maravilhoso. E nosso segundo finalista... Pain Gaming. A gente vai se esforçar muito pra dar esse presente com ela, eu acho que vai ser muito importante na vida dela. Se ela fosse um personagem do LoL, eu acho que ela seria a Vai. Campeão que vai pra frente, uma mulher, sabe? Com força. Ela que tá aí todos os dias se esforçando, fazendo a comida com bastante amor e carinho pra gente. Tô aqui pra vencer, vou dar o melhor de mim e eles que me aguardem. Tão animados? Sim! Gostei, gostei de ver. E aí, meninas? Tô nervosa, não vou falar que os meninos são bons. Ela é boa também, é uma concorrente forte pra mim, né? Prazeroso estar aqui, né, ter chegado até a final. Mas assim, que vença o melhor hoje. Vou dar uma aliviada pra vocês. Fala na hora, né? Uma aliviadinha básica. Vocês terão um pão, um queijo e oito ingredientes. O hambúrguer tem que representar o time de vocês. Vocês têm que me falar o que a pen é e o que a fúria é através do seu hambúrguer. E já podem tirar daí o brioche que vocês tanto amam? Você pegou no pé da gente, hein? Pode arrancar. Tira o cheddar também. Não, vai tirar o parmesão. Arranca o parmesão daí. Bom, pessoal, vamos lá. Três minutos pra vocês escolherem os ingredientes. Valendo. A farofa de bacon você quer. Vai ser a maior diferença com o pimento com o melo, entendeu? E o queijo cheddar. O molho você coloca embaixo da boca. Não. Embaixo do burger, não. Então não leva alface mesmo assim. Só pra ter. É, só pra ter. E aí, três minutos foi suficiente? Sim. As cozinheiras vão escolher alguém pra ficar de fora e só ser o coach. Você é malvada. Você é malvada. Você é malvada, hein? A Adriana vai escolher da pen e Ana vai escolher da fute. Esse aqui não sabe fazer nada. Acho que ele é bom. Deixa ele. Então tira ele. Eu sou mais capitão do time, digamos assim, eu sei liderar mais os outros. Vou tirar ele. Você vai tirar ele? Vou tirar ele. Eu vou tá gritando, bora fazer, bora levantar o time e tentar trazer a vitória aí pra dar esse curso de culinária pra Ana. Tudo certo pra vocês começarem? Sim. Quem vai ganhar? A gente. 20 minutos no cronômetro. Valendo. Organização na bocada, Yang. Tira os ingredientes que a gente não vai usar. Tira o alface, tira o tomate, tira o ovo. É 160 o damage. O que eu aprendi com vocês é que o bacon em fatia parece que é mais fácil. E acabou que a equipe da Pain não pegou. Mas eles estão com uns ingredientes até bem parecidos. Bem parecidos, é. Você experimentou, tá tudo certinho, tudo ok. Tudo gostoso. Não vai dar pra fazer três hamburgueses. A gente tem que dividir. Então, aqui não tem 160. Tem mais. Tem mais, rapaz. Tô te falando. A bota é 155 cada. Tá suave. Tá ajudando esse cara? Gosto do cuidado ao cortar o pão ali, hein? Precisão orientar, meu amigo. Ele tá cortando ali. É como se a vida dele dependesse daquele pão, né? Eu gosto disso. A vida dele depende de cortar o pão. O Yang, ele tem fome. Ele tem fome de vencer. Tamo junto, sabe assim? Pra tudo. Impressionado com o Zao. Joguei com ele já no meu time. Ô, Xing, já vai ter que fazer. Não é, né? Não terminei aqui. Gosto muito da forma como o Xing passa manteiga no pão. Mostra muita destreza, inclusive. Eu sou uma pessoa que aprende muito rápido. Eu advenciei tudo que eu jogai. Então, acho que isso é um diferencial. Esse é o último, Xing? Tô no último pão. Tô no último pão. Eu acho que o picoco tem uma certa liderança natural. Então, a gente quer experimentar esse cogumelo? Você acha uma boa mesmo? Eu acho. Tá, Ana. A gente tem dois minutos pra ficar tranquilo no tempo e não se preocupar. E aí, Tayren? Você que tá... Tentando comandar, né? Tentando comandar, velho? Eu tava querendo cozinhar, mas acabaram que me tiraram e... Você queria mesmo ou você ficou feliz quando você queria? Não, eu queria cozinhar. Pimenta. A gente quer puxar o nome da fúria pro molho apimentado. Apimentado mesmo, né? Sim, é. Até agora só brincaram de apimentar as coisas. É, dois. A tia falou dois. Ela falou dois, tá bom. Pronto, agora o molho tá bom. O que eu errei em questão de trazer sabor, porque não... Falta de costume de cozinhar. Eu falei, vamos focar no sabor. Vamos realçar o sabor. Cara, no final de tudo, o hambúrguer tem que ser gostoso. Ponto final. Eu quero que vocês sintam felicidade quando comem o hambúrguer dela. Os dois grupos já conhecem essa chapa. Querer não tem desculpa pra errar agora. Cuidado pra não queimar o pão de novo, tá? A gente já comeu o queimado. Exatamente. Tem coisa que agora tem que sair do negócio... Agora que isso vai pra buzina. Então, pelo amor de Deus. Ó, tá muito bom, cara. Tira, tira, tira. Gente, três minutos, hein? É melhor dar um toque do molho. Dá um toque do molho. Dá um toque. É, dá um toque. Sabe por quê? Ele vai falar. Rápido, Dennis. Rápido, Dennis. Ó, cinquenta segundos. Só os últimos detalhes. A gente tá muito bem. Eu acho que a gente afunda, hein? Esse quarto? Não, não, não. Não? Tem que botar a bandeirinha em cima. Ixi, cadê a bandeirinha, gente? Vamos, vamos, vamos. Aqui, 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 aqui. Troca o papel. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Uhul! Uhul! Vamos começar as degustações. Time da Fúria, pode trazer seu hambúrguer. Uau! Bonito, hein? E aí, Adriana, tem algum nome seu hambúrguer? Como é que é? É, hambúrguer Fúria. Hambúrguer Fúria, beleza. Furioso. Por que ele é furioso? Porque eles colocaram pimenta com maionese, tomate, cebola e pimenta. O que vai nesse hambúrguer inteiro, então? Vou com melo na manteiga, com maionese, bacon, ovos, alface. Eu só queria saber por que o meu é menor que o deles e a minha gema parece que... Desmaiou. É que isso aqui acho que já estourou a gema, já foi. Eu acho que a gente afunda, hein? Afinal, eu estou esperando estourar aqui o melhor hambúrguer de todos. Vamos ver. O meu passou do ponto, era para ser ponto ao ponto? O meu passou do ponto... É que isso é um pouco menor, né? É, bem lembrado, né? Poderia ter colocado um pouco mais de sal. Eu também senti um pouco a falta de sal. E o nome é fúria, bomba, furiosa, fúria da bomba. Eu queria realmente essa fúria toda. Bem ardoso, bem furioso. Era para ter o molho picante, mas não está picante. Gostaria da gema para eu poder estourar aqui, mas ok. E eu não sei o que o alface está fazendo aqui. Concordo. O alface está lá, só o decorativo, um verde lá. Porque o hambúrguer é light, né? Então você quis deixar o negócio light. Mas por que você acha que esse hambúrguer representa realmente a fúria, assim? Era para representar a fúria picante, né? Uma coisa ardida, mas infelizmente não foi. Acho que para mim está ok. Obrigado. Deu para sentir aqui. Parabéns, muito obrigado. Obrigado. Agora o hambúrguer da Pen. Pode vir. Tá nervosa? Um pouquinho. Qual que é o nome do seu hambúrguer? O que vocês pensaram aí? Por que representa o time de vocês? Representa a mim. O nome dele é Superação. Por eu ter errado lá atrás. Então eu espero que esse possa superar o outro de lá de trás. Podemos? Pode. Então vamos. O Jorge é a técnica dele secreta. Carne, queijo alface que eu vejo. O que mais? Cogumelo porto bello puxado na farofa de bacon. Esse molho ele vai com maionese, reliche de pepino, mostarda e um toque do suco da cebola. Rolou. Suco da cebola. Tá gostoso esse molho, hein? Ele deu uma leve passada no meu hambúrguer. Bem de leve. O molho, esse hambúrguer pra mim ele está no molho. O molho é a alma dele mesmo. Porque o cogumelo, o bacon, o alface, quase que eu não tô vendo nada. É o hambúrguer, o queijo, a cebola, eu percebi bem. E esse molho aqui, que traz um pouco da acidez e quebra a gordura do hambúrguer. Algumas coisas eu não precisava nem colocar. Ele não tem coisa a mais ali. Bom, primeiro, o meu ficou no ponto legal. O meu não ficou tão assim no ponto legal. Foi a primeira vez que deu sorte. O seu tá bonitinho. O cogumelo, pra dar crocância, tem que ter outra técnica. Então você teria que fritar ele, porque ele é um produto que ele é 70% é água. A textura não passou aqui e ainda acho tímido. O bacon poderia arregaçar mais no bacon, bota mais cogumelo. Já que vai cogumelo, bota mais. Mas, assim, o tempero, de novo, o molho, eu concordo. O molho tá... O molho tá realmente muito bom e boa sorte. Obrigada. Qual hambúrguer será o vencedor e entrará para o cardápio do Cusina Burger? Superação da Ben ou Hambúrguer Fúria? Ganhar vai ser sensacional. Ela merece. Eu tenho muita vontade de fazer um curso de culinária. Tô dentro. Tô aqui. Uma bagagem maior vai ser bom pro futuro dela. Adriana foi a melhor cozinheira da primeira rodada. Vai queimar a mão, hein, tia? Cuidado pra não queimar a mão. E garantiu a Fúria uma vaga direto para a final. Por causa deles, assim, né? Porque eles apostaram muito em mim. Confiantes na vitória, o time viu seu hambúrguer ser criticado pelos jurados. Não entregaram o que prometeram. Pronto, agora o molho tá bom. Faltou Fúria no hambúrguer furioso. Picante, né? Uma coisa ardida. Mas, infelizmente, não foi. Ana queimou o pão. Ai, meu pão queimou. Perdi o pão. Oh, meu Deus. Perdi o pão. Depois viu seu time lutar na repescagem sem poder botar as mãos na chapa. É ralando e girando, ralando e girando. Pain Game apostou na organização. Dá licença aí, papai, que o negócio ali tá acabando. E conseguiu a vaga pra final. É o meu sonho fazer esse curso já há muito tempo. E se eu ganhar, eu vou estar feliz. Mas agora, foram reprovados no teste de textura. A textura não passou aqui. Quem será o grande vencedor do Hellmann's e Burger League? Ana. Eu quero fazer esse curso. Ou Adriana. Quero ganhar muito esse prêmio. Bem. A gente quer dar esse prêmio pra ela. Eu acho que essa competição aí já tá no papo já. Torçam pra gente. Ou Fúria Upper Card. Bom pra ela, um a mais pra gente também. Eu acho que ela quer bastante isso. Então é do it for her. Esse é o Hellmann's e Burger League. Os jurados já deliberaram e a gente já tem o vencedor bem aqui. Valeu, galera. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu. E o vencedor é... Bang Gaming! A Bang Gaming é a grande vencedora do Hellmann's e Burger League. Vamos. Um, dois, três. Gol! Obrigada, amigo. Obrigada. Boa, boa, boa. É aquela história que a gente fala, não vai dar certo. Ih, deu certo. Olha que deu. Essa foi a primeira temporada de Hellmann's e Burger League. Você pode reassistir todos os episódios diretamente no canal de YouTube Hellmann's Brasil. Encontra esse negócio de mim, vai. Encontra esse negócio de mim, pelo amor de Deus. Não aguento mais. Deixa eu só ler porque eu não lembro. Ai! Cinco minutos! Vamos fazer em couro os 10? Vamos, vamos. Fazer em couro. Sem ele? Isso é a base, a manézinha. Não tem problema, pede mais. Infinita? Mikão, se você acertar o nome disso aqui... Batedora? Batedor? Não, não é batedor. José. Se vocês quiserem fazer um lanchinho a mais pra apresentadora, a gente agradece, tá bom? Aí vai ficar muito sobrecarregado. Primeiro uma estratégia aqui no cafezinho com... Que cafezinho? Moranguinho. Não, gente, cafezinho é uma hora dessa não. Vamos resolver primeiro a nossa estratégia, depois a gente vai ficar em café. Comida agora não, tá?